Fala aí seus variados, já faz sinal da gangue, brrr, reia lá pela morte, clica, se inscreve, compartilha, desce a válvula no like, vem fortalecendo, aí chegando aí, divulgue no Facebook, Instagram, WhatsApp, manda pra geral aí, pra vir se inscrever e fortalecer, traga um sono calado, moleque, Loh Chai aí, com a música Tudo Que Eu Mais Queria, com Johnny X aí, e Loh Chai, Tudo Que Eu Mais Queria, é em 3, 2, 1, corrente brilhando, relógio estralando, o copo sempre cheio e mais armado, até os dentes trazendo um recosciente, let's What's his name? Oldboy. Oldboy. Yeah, that's great. Johnny Kiss, babe. Ooh, ooh. Oh, yeah. Oldboy. Yeah, that's great. Oldboy. Yeah, that's great. Jesus, eu sou uma queria, ela me aciona pra fudal, se acalma essa vadia, para com essa mania, de querer chupar minha pt. Esses manos sem sal, mas eu sou leal, bate de frente, beijar minha parafal, sem sal, rrr, eu sou leal, eu só ando com uns manos real, fizeram um pouco Por mim, hoje eu não tô nem aí pra vocês Mano, eu só quero meu beat Assente esse rastro e fuma a criação Mano, eu me ligo, sacudo que eu vou dar Mas eu joelho e ela não entende E ela já goza quando eu faço eslab Sou o preferido da S's Boy, não entende Tudo que eu mais queria Tudo que eu mais queria Era minha sonora pra fuder Para com essa mania Lote, anestesia Senta pra mim todo dia Mão sem sal, eu sou leal Bate de frente, é pra facença Eu sou leal Eu só ando com os mano real Fizeram um pouco por mim Para com essa mania Lote faz essa vibe Bitch, você senta de frente Bate de ar, mas não entende Bate de soa na sozinha Senta em mim todo dia Ela sabe que é mania Ela é até gatinha Desenção Vem sentando nesse novo pão No royal O salo é bem legal Vem sentando em mim De onde que lote Esse carozinho Ficou bem fraco Vão pegar suco Vão pegar suco É minha alma até manhã Sempre fazem essa vibe Pássuma Cão Essa vampira, um dia vai tentar acabar minha vida E se foi de lote, ela sentou na glock É bola na pote, toca no som relote Minha tropa é forte, mas é minha Sabe que longe é diferente Essa vampira, tu sabe que pode Tem diamante, um tente, eu faço a vibe Tá ligado, mano, menina, então pulo na vibe Está aí mais um som com Johnny X e Lochai Tudo que eu mais queria Moleque, que swing, que vibe, moleque E o feat tá insano As vozes aí encaixam perfeito Aí o timbre, qualidade O beat, a vibe, a rítmica Do começo ao fim, talento, trabalho Constante, parabéns, sucesso pra vocês aí E não esquece, projeto 2003 Marcha, tudo nosso, nada deles aí Nos projetos aí, fortalecendo vocês Não esquece, clica, compartilha Divulgue aí pra geral Mano em geral, vem fortalecendo Fiquem todos com a gente, variado Então, let's do that